Olha aí, a gente tá aqui com mais um casal de namorados aqui, meu amigo Chicão. E aí, como é que tá essa festa aí? Você tá gostando? Maravilhosa, muito gostosa, boa demais, viu? Graças a Deus, uma festa bem... Você tá, mas sua gatinha é linda. De 30 anos. De 30 anos, de 30 anos. Já são quantos anos de namoro? 30 anos mesmo. 30 anos de namoro? É, 30 anos de namoro. Bom demais. Bom, muito bom, muito bom, muito bom. Valeu, 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 parabéns aí pra vocês. E a dona Lucélia aqui, tá feliz aqui numa festa dos namorados? Tô sim, muito feliz, é uma festa muito bonita. E aonde o romantismo e o amor pode ser comemorado, né? Parabéns, a festa é toda sua.